O saber direito desta semana é com a professora Bruna Pinotti Garcia e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, eu sou a professora Bruna Pinotti Garcia. Essa é a nossa última aula do curso de direitos humanos, continuando com a questão dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Na última aula eu falei sobre a organização dos Estados Americanos. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre como que as organizações internacionais funcionam e vão me concentrar na abordagem da organização das Nações Unidas. Bom, quando nós formos observar como que uma organização internacional funciona, a gente vai reparar que o sistema internacional é criado de uma maneira que elas coexistam e se complementem. Então, nós não vamos encontrar um conflito de competência sério entre uma organização regional e a global. Por mais que tenha uma coincidência entre o tipo de finalidade para as quais elas foram criadas. Quer dizer, ambas foram criadas com a finalidade de proteger direitos humanos, com a finalidade de tutela da paz, mas a questão é que como que eu vou falar em conflito de competência quando o objeto de proteção, que é a pessoa humana, necessita da proteção mais ampla possível. Então, não tem exatamente conflito de competência, tá? O que eu vou ter é um sistema amplo, com algumas competências coincidentes, mas por um justo motivo, que é dar a efetividade para o sistema. Então, são complementares. Toda vez que nós observarmos uma norma maior, uma norma global, uma norma regional, uma nacional, e eu tiver que me deparar com um conflito entre elas, qual norma que eu vou escolher? Eu sempre vou escolher a que for mais favorável. Eu sempre vou escolher aquela que dá a maior proteção. O princípio da melhor proteção, tá? Então, pessoal, a norma mais favorável vai sempre prevalecer. A norma mais favorável vai sempre prevalecer. E agora, como que eu vou formar uma organização internacional? Eu tenho alguns requisitos. O primeiro se refere ao tipo de sujeito. Nós temos sujeitos de direito internacional. E quem são os sujeitos de direito internacional? Basicamente, as organizações, elas serão sujeitos de direito internacional. Os Estados-membros são o principal tipo de sujeito de direito internacional. Eles irão compor uma organização nesses moldes que nós estamos estudando. Então, reparem, eu não posso pegar e conhecer um francês, um americano e falar, vamos montar a nossa organização internacional? Não, por quê? Porque a gente não tem competência para montar uma organização internacional nesses termos. Talvez a gente tenha competência para montar um organismo internacional. uma ONG com abrangência global, um outro tipo de projeto. A gente já viu na aula sobre histórico, a própria origem da Cruz Vermelha foi essa. O Comitê dos Cinco eram cinco pessoas, não eram cinco estados. E eles que criaram a Cruz Vermelha. Que não é uma organização internacional, frise-se. É um organismo internacional, mas não uma organização. A organização internacional, ela tem, portanto, essa restrição do tipo de membro que poderá fazer parte dela. Além disso, a gente tem que observar para a natureza do ato institutivo. O ato institutivo que leva à criação de uma organização internacional é sempre um tratado internacional. Esse tratado internacional, ele usualmente vai receber o nome de carta, ok? Geralmente, eu dou o nome de carta toda constituição de uma organização. Então, eu tenho a carta da Organização dos Estados Americanos, eu tenho a carta da Organização das Nações Unidas. Elas criam, elas têm essa finalidade institutiva. Mas o nome carta não muda a natureza da coisa. Qual que é a natureza da coisa? A natureza é tratado internacional. É um ato institutivo da natureza tratado internacional. Então, essas são duas bases da questão da formação de uma organização internacional. Além disso, eu exijo uma personalidade internacional. Por personalidade internacional, entenda-se, devem ser pessoas jurídicas em termos de direito internacional, pessoas jurídicas de direito público, esses Estados que compõem. Até a gente passou por algumas controvérsias quanto à questão da personalidade jurídica, é muita controvérsia sobre o ingresso do Estado palestino na Organização das Nações Unidas. Porque, a rigor, ele não tem território determinado, mas tem um povo, não completa todos os requisitos da personalidade jurídica que seriam a princípio necessários. Daí que veio toda a questão da polêmica do seu ingresso. Temos ainda a questão do ordenamento jurídico interno. Cada Estado membro, a partir do momento que ele assume o compromisso de ingressar naquela organização internacional, ele terá que buscar um ordenamento jurídico interno que incorpore essas normas. Ele tem que dar efetividade ao compromisso que ele assume, não pode ser uma palavra vã. Tem também a questão da existência de órgãos próprios. Cada organização internacional vai ter uma estrutura, vai ter uma composição por um número X de órgãos. Esses órgãos próprios serão, portanto, necessários. E, ainda, o exercício de poderes próprios. O exercício de poderes próprios, que quer dizer conferir àquela organização formada determinadas atribuições. Notadamente, a gente tem organizações voltadas à tutela da paz, à tutela dos direitos humanos. Algumas são organizações vinculadas a uma organização maior. Então, a gente tem, por exemplo, o Unicef, que está vinculado à ONU, objeto a uma proteção de direitos mais específicos. Então, entre outras questões, a própria Unesco também. Então, reparem comigo que eu irei criar diversos órgãos para permitir que essa organização internacional funcione adequadamente. Perfeito? E como que vai funcionar, então, a responsabilidade pela violação dos direitos humanos? Quando eu falo em responsabilidade nacional pela violação dos direitos humanos, eu tenho que observar os instrumentos internos existentes, não é? Eu tenho que observar qual é o tipo de instrumento nacional existente. E quando eu falo na jurisdição internacional dos direitos humanos, na proteção internacional dos direitos humanos, eu estou falando na necessidade de ir a uma organização internacional para que ela decida sobre a questão, para que ela dê a sua palavra. Qual que é a regra para a responsabilidade dos Estados? A regra é, o Estado, ele geralmente vai ser responsabilizado no âmbito interno. Perfeito? Ele vai ser responsabilizado internamente. É possível você entrar com uma ação contra o município, contra o Estado, contra a União? Tranquilo, não há problema nenhum em se fazer isso no âmbito da jurisdição interna. Até mesmo porque os poderes são independentes e autônomos entre si e os órgãos entre eles têm também uma questão de autonomia. Então, reparem. É claro que o Poder Judiciário pode julgar os atos do Executivo. Nesse sentido, não tem problema nenhum para o Estado ser responsabilizado no âmbito interno. Agora, como que o Estado vai ser responsabilizado internacionalmente? Como que funciona isso? Porque não tem como a organização pegar e entrar no país e aplicar uma sanção. Não tem como vir para dentro do país e falar, sua sanção é, sei lá, morte de pessoas ou outra coisa. Não tem o tipo de coisa que esteja nas mãos da organização para coagir o cumprimento. O que a organização internacional tem em mãos? Qualquer coisa que verse sobre relações internacionais. E por relações internacionais, entenda-se, relações negociais como um todo entre os países. É possível estabelecer um boicote econômico, uma sanção de represália pública, o rompimento de relações, deixando aquele país isolado. E todo o país necessita desse tipo de relação para se manter. Então, quando a gente fala em responsabilidade internacional do Estado por violação de direitos humanos, a gente está falando na tomada desse tipo de medida. São sanções, mas são sanções que fogem daquela sanção rigorosa que a gente entende no direito, de pena de tanto. Não é bem assim. Quando a organização internacional vai aplicar uma pena de verdade, ela vai aplicar essa pena tomando em consideração diversos fatores. Perfeito? Mas e aí? Então, quer dizer que internacionalmente só é responsabilizado pela violação de direitos humanos o Estado? Sim. Basicamente isso. Existe uma única exceção que coloca a pessoa humana, a pessoa física mesmo, como passível de uma condenação no âmbito internacional. E essa exceção é o Tribunal Penal Internacional, que a gente verá ao final. É um tribunal, a Corte Já é um tribunal, é um tribunal que foi criado especificamente para julgar esse tipo de questão. Então, a regra é, quando um órgão, uma Corte Internacional de Justiça, quando uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando uma Corte Interamericana de Direitos Humanos decide, quando qualquer órgão decide, não decide para condenar uma pessoa, decide para condenar um Estado-membro. Então, a Justiça dos Direitos Humanos, ela existe para impedir que os Estados cometam violações de direitos humanos. Ah, mas e se quem cometeu a violação foi um outro cidadão do país? Se foi outro cidadão do país, qual é o dever do Estado? Tomar providências para que seja punido. E se o Estado não tomou providências? Aí a falha não é mais daquela pessoa que cometeu o ilícito, a falha passa a ser do Estado. Então, é mais ou menos assim que funciona o raciocínio da responsabilidade internacional por violação de direitos humanos. Além disso, a gente vai observar que as organizações internacionais têm alguns modelos de funcionamento. São sistemas. Nós temos sistema de petições. O sistema de petições, ele é um sistema que permite o acesso à jurisdição internacional. Alguns órgãos aceitam que isso seja feito por pessoas ou grupos de pessoas. A maioria desses órgãos não aceita que isso seja feito nesses moldes, perfeito? E nós teremos também a questão, além das petições, a questão das recomendações, que são os próprios relatórios, os pareceres consultivos, as recomendações. Esse modelo tece recomendações para que o Estado atue de uma determinada maneira ou de outra. E ainda tem-se a questão investigatória. Como que vai funcionar a questão investigatória? A organização pode interferir para obrigar um Estado a investigar uma coisa ou entrar em um determinado Estado e efetuar essa investigação ela mesma? Sem problemas. Então, tem tanto a competência de expedir seus atos normativos, quanto a competência de julgar determinados casos, quanto a competência de investigar os casos de violações que sejam relatados a elas. Pessoal, essa é a síntese de como que vai funcionar o nosso sistema de proteção dos direitos humanos no âmbito internacional e no âmbito regional. Eu falei sobre isso para que nós consigamos fechar a ideia da Organização dos Estados Americanos, aplicando essa teoria inicial a ela, e já a partir dessa teoria compreender como que vai funcionar o principal órgão do sistema global de proteção dos direitos humanos. Esse órgão do sistema global de proteção dos direitos humanos, ele é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela vai fixar que todos os seus membros serão iguais, apesar dela dividir esses membros em categorias. Ela divide os membros em originários e admitidos. Qual a razão disso? A razão disso é histórica. A origem da Organização das Nações Unidas foi a Conferência de São Francisco, que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, reunindo os países vitoriosos para que eles decidissem quais seriam os rumos da paz no mundo depois de todo aquele acontecido. Na Conferência de São Francisco, elaborou-se uma carta, nela estavam presentes esses países vitoriosos, a maior parte deles, que assinaram essa carta, são então os membros originários, mas a carta disse que era possível admitir novos membros. Afinal, acho que a gente já tinha aprendido a nossa lição, criar um organismo internacional para cuidar da paz, e esse organismo internacional não ter abrangência no aspecto de número de membros, é inviável, foi o que aconteceu com a Liga das Nações, eu tinha um organismo internacional, esse organismo internacional deveria funcionar, mas ele era um clube do bolinha, só aceitava alguns países, os países que tinham saído vitoriosos na Primeira Guerra. Os outros países vão se sujeitar à maneira como nós administramos a paz no mundo. É claro que eles não vão. Para que se confira efetividade a um sistema, a um órgão internacional de proteção dos direitos humanos, é necessário que todos os países do mundo estejam de acordo com esse órgão e tenham respeito pelas decisões desse órgão, pelas medidas que serão tomadas por esse órgão. Sem isso, não vai ser possível efetividade. Aliás, com isso, essa efetividade já é complicada, já é difícil. Nós temos diversos casos em que nós questionamos e perguntamos onde está a Organização das Nações Unidas nessa hora? Onde? O que ela está conseguindo fazer? A resposta é, ela está tentando e não está conseguindo fazer nada. A gente tem a questão do conflito que está em curso na Síria, mas podemos voltar na história e dar um outro exemplo. Devido ao exercício do direito de veto, os Estados Unidos recusaram todas as recomendações da Organização das Nações Unidas e entraram em guerra contra o Iraque. As recomendações da ONU foram rejeitadas. Então, assim, o que a ONU diz é sempre levado em consideração? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. A tendência, a pretensão é que seja eficaz. Mas eu gosto de pensar sobre a efetividade do sistema da seguinte maneira. Pensem comigo. Como seria se a gente não tivesse isso? A verdade é que eu acho que não seria mais. Até mesmo se a gente pegar que a partir de 1950 a gente teve um período de guerra fria entre União Soviética e Estados Unidos, que juntos tinham capacidade de explodir o planeta inteiro. E essa guerra fria, ela foi mediada justamente pela ONU. É uma guerra fria que se a ONU não estivesse ali interferindo, ela não teria sido mais uma guerra fria. Teria se tornado realmente um conflito armado com repercussões drásticas para a humanidade. Então, percebam, senhores, que não é que a ONU não é um órgão eficaz. É um órgão que pode ser mais eficaz. Mas a gente também tem que parar e pensar o que seria se esse órgão não existisse. E a questão é, o mundo precisa da ONU funcionando. É a ONU que mantém os países em alguma espécie de acordo, alguma espécie de convenção sobre o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Se ela não existisse, não existiria qualquer espécie de diálogo, qualquer espécie de afirmação desses direitos. Então, a gente precisa da ONU para proteger. É uma organização forte, sim. É uma organização bastante respeitada. Então, não iremos desmerecer os direitos humanos apenas porque a realidade nos ensina que talvez não seja tão fácil assim fazê-los valer na prática. Continuando sobre a questão da Organização das Nações Unidas, pessoal, a ONU, ela coloca ali, logo no seu início da carta, que todos os membros, tanto os aceitos quanto os originários, são membros iguais entre eles. Há igualdade entre os membros. Pessoal, o que significa isso? Não importa se você é membro aceito, se você é membro originário. Os direitos e os deveres são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Então, nós temos, pessoal, uma composição da ONU com seus órgãos. Como que vai funcionar a composição da Organização das Nações Unidas? Quais são os seus órgãos? Temos alguns órgãos principais enumerados na própria carta da Organização das Nações Unidas. O primeiro deles é a Assembleia Geral. Ao lado disso, a gente tem a numeração na ONU. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Direitos Econômicos e Sociais, Conselho Econômico e Social, melhor dizendo. Temos também o Conselho de Tutela, Acordo Internacional de Justiça, e temos também uma secretaria. Nós temos alguns órgãos que irão funcionar no âmbito da Organização das Nações Unidas, perfeito? Começando a falar pela questão da Assembleia. A Assembleia, ela é o principal órgão da Organização das Nações Unidas, justamente porque ela concentra, ela concentra todos os Estados-membros, todos os organismos que acompanhem. Ela tem essa concentração, então está todo mundo lá na Assembleia Geral. Ou pelo menos deveria estar. Ela também se reúne, assim como a Assembleia da OEA, uma vez ao ano, ordinariamente, mas nada impede a convocação de reuniões extraordinárias. Não há problema algum nas convocações de reuniões extraordinárias, perfeito? Compreendida essa questão, a Assembleia Geral vai fazer o quê? Ela tem competência para expedir resoluções, ela tem competência para organizar movimentos, organizar programas. É muito comum os senhores verem discursos de embaixadores, de representantes, que vão até a Assembleia para testemunhar sobre uma área na qual eles estão atuando, dizer como que isso está funcionando, para verificar se vai ser tomada uma providência prática. A Assembleia, ordinariamente, tem por finalidade verificar como que a ONU está atuando. Como que está sendo a atuação da ONU? E nós temos também a possibilidade de se convocar reuniões extraordinárias. Em situações de urgência, de emergência, é possível reunir extraordinariamente a Assembleia. Outro órgão seria o Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão bastante polêmico da Organização das Nações Unidas. Vamos fazer uma pausa. Qual é a nossa próxima pergunta, por favor? Quais são os poderes especiais conferidos aos membros do Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança da ONU é um órgão estabelecido já na Carta da ONU. E o interessante com relação a esse órgão, pessoal, é que a gente fala que os membros originários e os admitidos, não existe muita diferença entre eles, mas, na prática, a gente percebe que não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o Conselho de Segurança da ONU é um órgão que tem uma ampla capacidade de atuação. A sua capacidade, ela não se volta tanto para a questão da tutela dos direitos humanos em si. O principal objetivo do Conselho de Segurança da ONU, o próprio nome, eu acho que nos permite deduzir isso, é a tutela do direito à paz. Então, todas as questões que versem sobre paz e guerra no mundo, elas poderão ser decididas ali no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Isso envolve, por exemplo, um país pretender entrar em guerra com o outro, isso pode ser levado ao Conselho de Segurança. Falar assim, não, olha, esse país não deve entrar em guerra. Ah, não, esse país realmente tem motivos para entrar em guerra. Na verdade, a gente tem que dar um apoio a ele. O Conselho de Segurança decide sobre guerra e paz. O interessante é que nesse Conselho de Segurança nós temos cinco membros, que são membros definitivos. Ele é composto no total por 15, mas nós temos cinco membros que são membros definitivos. E esses membros têm um poder especial, um poder que é conhecido como poder de veto. Então, pessoal, quando a gente fala no Conselho de Segurança da ONU, a gente sabe que tem 15 membros, nós temos 10 membros que são eleitos, há uma transitoriedade no mandato deles, e temos cinco membros que são membros definitivos, membros que estão lá desde a origem do órgão, desde a origem da Carta da ONU. Com essa questão, a gente pode enumerar o seguinte, são os membros originários, os membros fixos do Conselho de Segurança. China, Estados Unidos, Reino Unido, França e também a Rússia. Esses são cinco que não saem. Além disso, são eleitos por dois anos os outros 10 membros. E aí você vai me falar assim, mas o que é esse poder de veto? Quer dizer que o membro eleito, ele não tem o mesmo poder daquele membro que é fixo? Sim, ele não tem o mesmo poder do membro que é fixo, não tem mesmo. Como que isso funciona? Toda deliberação do Conselho de Segurança da ONU, ela tem que ser votada, tem que ter votos favoráveis para ela ser tomada de nove membros. Então, dos 15, nove tem que decidir. Nove tem que decidir. Só tem um probleminha, desses nove, cinco tem que ser os membros permanentes. Significa que eu posso ter 14 votos, mas se o voto não for de um membro permanente, aquela deliberação não é tomada. Esse é o direito de veto que existe no âmbito do Conselho de Segurança. Aliás, se os senhores se recordam da época da votação no que tange a guerra do Iraque, o que aconteceu foi que os Estados Unidos exercitaram o direito de veto e eles votaram favoráveis à guerra. Estados Unidos, membro permanente, na qualidade de membro permanente, consegue derrubar a decisão dos outros 13, não 14, porque, se eu não me engano, o Reino Unido se absteve de votar, ou a França se absteve de votar. A questão é, sozinho, podia ter 14 contra os Estados Unidos ali, falando não, não entra em guerra. Sozinho ele conseguia derrubar essa deliberação. Esse é o direito de veto. É a possibilidade de que um país fixo, membro do Conselho de Segurança, consiga derrubar, derrubar completamente a decisão tomada por este Conselho. Aquela decisão não vai ser aplicada. Perfeito? Então, empresários, reparem que o Conselho de Segurança da ONU é um órgão extremamente importante. Ele tem uma competência ampla e a questão de ter ali aquele clubinho dos membros fixos que deram origem à própria organização, ele tem um poder razoável. Tem um poder bem razoável, bem grande, tem uma ampla capacidade de atuação. Continuando com os órgãos da Organização das Nações Unidas, nós temos o Conselho Econômico e Social. Desse Conselho Econômico e Social, pessoal, se os senhores entrarem no site da ONU, vão reparar toda a estrutura da ONU. Isso é feito num esquema. O Conselho Econômico e Social tem tanto órgão vinculado a ele, mas tanto órgão vinculado a ele que dá até medo. Porque tem diversas secretarias, diversos comitês, diversas vinculações a esse Conselho Econômico e Social. Então, eu tenho diversas vinculações. Percebam que é um Conselho que vai ter por finalidade concentrar-se na questão das políticas econômicas, das políticas sociais tomadas no âmbito da jurisdição internacional. Esse Conselho Econômico e Social é composto por 54 membros. Esses 54 membros têm um mandato de três anos, mas é feito o negócio de uma maneira que, a cada ano, um terço sai e entra novo um terço. Então, todo ano, um terço dos membros saem, acaba o mandato de um terço dos membros e ingressam outros. Quem são esses 54 membros? 54 Estados-membros, não são pessoas eleitas. 54 Estados-membros vão compor o Conselho. E, basicamente, o que o Conselho faz? O Conselho tem competência coativa? Ele tem instrumentos para forçar o cumprimento das suas decisões? Não. O Conselho Econômico e Social não tem essa competência coativa. O que faz o Conselho Econômico e Social, afinal de contas, então? Bom, ele faz relatórios, ele faz investigações, ele define as políticas de direitos humanos que serão necessárias, ele tece recomendações à Assembleia de Providências que precisam ser tomadas, ele cria programas, ele desenvolve pesquisas, ele cria incentivos, ele trabalha com tudo. Ele só não pode impor o que ele decidir, não tem um meio coativo de fazer valer suas decisões. Mas ele tem uma capacidade de atuação ampla, viu? Bem ampla mesmo. Além disso, a gente tem um órgão chamado Conselho de Tutela. Ele está mencionado na Carta da ONU e muita gente se pergunta, afinal, o que seria esse Conselho de Tutela? Pessoal, a verdade é que, quando a Organização das Nações Unidas foi criada, eu ainda tinha diversos países colonizados, diversos países que ainda não tinham a autodeterminação deles devolvida, diversos países que ainda se sujeitavam à administração de um outro país. E a ONU, ela se funda com essa ideia básica, que é a ideia da autodeterminação dos povos. Pela autodeterminação dos povos, o que eu quero afirmar é o seguinte, é necessário, é necessário que todo Estado, que toda nação seja livre. E sendo livre, aquele Estado, ele vai poder tomar suas próprias decisões políticas, seu povo vai poder tomar suas próprias decisões políticas. Então, o Conselho de Tutela, ele tinha por finalidade fiscalizar esse processo de descolonização. Como que está o Conselho de Tutela hoje? As suas atividades foram suspensas. Se necessário, isso vai ser retomado. Por que suas atividades foram suspensas? Porque hoje não existe mais país colonizado no mundo. Nós não temos mais país colonizado. A gente tem até subdivisões de países fora da mesma localidade, mas colonização propriamente, a gente não tem mais. Não existe mais colonização. Por isso, as atividades do Conselho de Tutela encontram-se suspensas. Além disso, nós temos a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão de atuação jurisdicional, é o órgão de cúpula da atuação jurisdicional da Organização das Nações Unidas. Mas esses diversos órgãos enumerados na Carta da ONU, tal qual acontece no que tange a Organização dos Estados Americanos, não se trata de um rol taxativo, de um rol fechado. Não há problema algum de um tratado específico criar um outro tipo de órgão. Não tem problema algum nisso acontecer. E, aliás, isso é feito com frequência. Nós temos o Comitê que cuida dos direitos civis e políticos. Esse Comitê de Direitos Humanos, denominado Comitê de Direitos Humanos, foi criado pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Tem por objeto a tutela desses direitos civis e políticos. Tranquilo? Nesse sentido, é um órgão criado por um tratado específico. Volta-se para tutela de um tipo específico de direitos. Além disso, o interessante é que houve um protocolo facultativo com relação ao Comitê de Direitos Civis e Políticos. E esse protocolo facultativo, pessoal, ele permitiu o acesso à jurisdição internacional por pessoas ou grupos de pessoas. Então, assim, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele cria esse comitê, diz que é necessário reconhecer a competência desse comitê para que ele possa julgar conflitos entre os Estados-membros. Mas, na redação originária do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, não consta a possibilidade de acesso ao comitê por parte de pessoas. No entanto, o protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos faz constar expressamente essa questão. Perfeito? Se ele faz constar expressamente essa questão, a partir do momento que um Estado reconheça o protocolo, reconheça a competência do comitê para que ele julgue também as controvérsias apresentadas por pessoas e grupos de pessoas, ele poderá atuar nesse sentido. Nós temos também o Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos, pessoal, o interessante é que ele veio para substituir um órgão, era denominado Comissão de Direitos Humanos, tá? Ele é um conselho que passou a funcionar a partir de 2006. É a resolução da Assembleia Geral, número 60, barra 251, que regulamenta o funcionamento desse Conselho. E ele teve esse caráter substitutivo, tá? A Comissão de Direitos Humanos, que foi substituída por este Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão que tem uma atuação mais intensa, uma atuação um pouco mais complexa. O Comitê que nós vimos de Direitos Humanos está vinculado ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A Comissão de Direitos Humanos, ela estava vinculada ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, mas foi substituída por esse órgão, que é o Conselho de Direitos Humanos, perfeito? O Conselho de Direitos Humanos, então, ele vai ter essa possibilidade de ver as situações de direitos humanos em todos os membros das Nações Unidas. Sua competência não é restrita a nenhuma categoria de direitos, envolve todas elas. É aceita a apresentação de reclamações, tá? A pessoas que sejam vítimas de violações de direitos humanos. O Comitê de Direitos Humanos é composto por 28 membros eleitos. O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 membros eleitos, todos eles países. No Comitê o mandato é de 4 anos, aceita uma prorrogação, no Conselho o mandato é de 3 anos, perfeito? Então, além disso, o Conselho ele exige uma divisão de membros entre os estados, membros, entre os continentes. Não se aceita, por exemplo, todos os países da Europa, nenhum africano. É necessário ter uma mescla nesses órgãos. Isso, aliás, é uma diretriz da maioria dos órgãos da Organização das Nações Unidas. Gostaria de chamar agora o nosso próximo questionamento, por favor. Qual a diferença entre o sistema convencional e o sistema extraconvencional da ONU? Como eu disse, a Organização das Nações Unidas vai funcionar com diversos órgãos. Alguns deles foram criados pela própria Carta da Organização das Nações Unidas. Outros desses órgãos foram criados por tratados internacionais específicos. Alguns deles menos específicos, por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos. E alguns mais específicos. Nós temos Comitê contra a Tortura, que é criado pela Convenção contra a Tortura, Tratamentos Humanos e Cruéis e Degradantes. Nós temos uma Convenção específica para a Proteção dos Direitos da Mulher, para a Criação de um Comitê vinculado. Então, todos esses órgãos são criados por tratados internacionais específicos. Toda vez que eu me deparo com um órgão que foi criado pelo Sistema Geral, ou seja, que consta ali na redação originária da Carta da ONU, ou que foi criado fora do âmbito de um tratado internacional, por exemplo, pela própria Assembleia, criado pela Assembleia, eu estou falando de um órgão extraconvencional, extra de fora. Fora de uma convenção, fora de um tratado internacional. Ele foi criado pela própria organização. Agora, toda vez que eu falo num organismo internacional criado por um tratado específico, eu estou falando de um órgão que pertence ao sistema convencional da ONU. Vou dar alguns exemplos. O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, que foi criado por uma convenção específica, Convenção contra Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Nós temos ainda o Comitê para Direitos da Criança, criado pela Convenção dos Direitos da Criança. Nós temos ainda também Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, criados por tratado próprio de proteção das pessoas com deficiência, Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Além disso, temos o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, também criado por convenção específica nesse tema. A verdade, meus caros, é que nós sempre iremos nos deparar com organismos especializados, criados por tratados internacionais, e toda vez que eu observar isso, eu estarei falando, portanto, de um órgão que compõe o sistema convencional, porque decorre de um tratado internacional, decorre de uma convenção. Perfeito isso? Se eu tenho convenção, pertence ao sistema convencional. Se eu não tenho convenção, pertence ao sistema extraconvencional. Exemplos de órgãos do sistema extraconvencional. A própria Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança, entre outros, fora da convenção. Outros são criados por convenções específicas. Eu gostaria de falar um pouco com os senhores a respeito, agora, da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela pode ser considerada o principal órgão judiciário no sistema internacional. Ela é um órgão que foi criado pela redação originária da Carta da OEA, mas, na verdade, alguns não sabem disso, ela decorreu de uma transformação. Como assim decorreu de uma transformação? A Corte Internacional de Justiça, ela veio da transformação de uma Corte Permanente de Justiça Internacional. A Corte Permanente de Justiça Internacional era um órgão que tratava, entre outras questões, sobre a Justiça Internacional, mas no âmbito da Liga das Nações, perfeito? Então, a Corte Internacional de Justiça, ela foi criada numa transformação da CPJI, se transformou em Corte de Justiça Internacional, conforme estabelecido na própria Conferência de São Francisco, e essa Corte da ONU, ela vai ser disciplinada de maneira bastante extensa na própria Carta Institutiva da Organização das Nações Unidas. Ela tem como idiomas oficiais francês e inglês, tá? Coloca aqui, para que um Estado seja parte de uma questão perante a Corte, ele precisa reconhecer a competência da Corte, perfeito? Essa Corte, ela é composta por 15 juízes, esses juízes são 15 juízes independentes, eles têm que ter alta consideração moral e, no país do qual eles sejam nacionais, eles têm que preencher a condição para ocupar o cargo superior do país. Então, no Brasil, seria necessário que um candidato tivesse condições para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então, os membros são escolhidos a partir dessa questão. Agora, os senhores vão reparar que pouco se ouve falar da Corte Internacional de Justiça. Eu confiro privilégios, eu confio prerrogativas a cada um dos seus juízes, eu dou um rol de competências, mas por que, então, que a Corte Internacional de Justiça não é tão noticiada quanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, entre outras? Bom, porque há uma relutância de alguns países de reconhecerem a competência da Corte Internacional de Justiça. Penso que muito mais por receio do tipo de sanção que pode partir de uma condenação por parte da 6J. O Brasil mesmo, ele reconheceu a competência da Corte Internacional de Justiça por tempo determinado e hoje não reconhece mais. Então, claro que não iremos ouvir falar de muitos casos brasileiros levados à 6J, porque não se reconhece a competência da 6J, salvo em casos extremamente excepcionais dos quais eu vou falar. Então, percebam, senhores, que quando a gente fala na Corte Internacional de Justiça, a gente está falando num órgão cuja atuação é questionável. Além disso, tem que se destacar a lerdeza com a qual os seus juízes trabalham. Para os senhores terem noção, a média de casos que tem sido julgada pela 6J é de dois casos por ano. Por ano. A cada seis meses julgam um caso. Então, como que eu vou falar em jurisprudência internacional? Vou falar numa atuação forte da Corte, se na prática essa Corte não produz decisões que possam ser levadas em consideração. Então, a 6J tem uma atuação questionável, mas ela tem uma competência fixada na Carta da ONU. Qual é essa competência? Essa competência que vai estar estabelecida aqui no artigo 36 do seu próprio Estatuto, vai colocar aqui questões que lhe submetam, assuntos previstos na Carta das Nações e que verse sobre tratados e convenções em vigor. Então, reparem, é uma competência bastante ampla. A função é jurisdicional e também é consultiva, tá? Pode emitir pareceres, pareceres esses que não são obrigatórios. O processo na Corte irá tramitar, tem uma fase escrita, tem uma fase de debates e se encerrará com uma sentença que poderá ser executada no âmbito interno dos países, tá? Buscar ser feita valer e a sanção principal seria a sanção internacional de represália, entre outras. Agora, como que fica a situação do Brasil, pessoal? E a situação do Brasil é complicadíssima, porque o Brasil tinha reconhecido a competência da Corte, mas esse reconhecimento expirou em 12 de março de 1953. Hoje em dia, a gente só tem casos remanescentes que podem ser julgados pela C.I.J., até mesmo porque é possível você reconhecer a competência para todos os casos e é possível você reconhecer a competência para apenas alguns casos. Então, reconhecendo aqui, o Brasil, ele aceita no que se refere a tratado específico reconhecendo a competência da Corte. Então, nós temos o Tratado Americano de Soluções Pacíficas, entre o Brasil e a OEA, o Brasil é signatário, e lá conflitos que surjam entre os estados e que não possam ser resolvidos no âmbito da organização dos estados americanos poderão ser levados para a Corte Internacional de Justiça. Então, um exemplo foi a questão de quando o Honduras ofereceu abrigo para o Manuel Zalaia. Esse caso provavelmente vai ser levado para a Corte com esse tipo de fundamento. Ainda disso, tem também o Tratado de Conciliação e Solução Judiciária entre o Brasil e a Itália. Esse tratado é de 1954 e é com base nesse tratado que provavelmente a Itália vai conseguir levar à Corte Internacional de Justiça o caso de César Batiste, um polêmico caso de extradição que foi julgado no país. César Batiste que está ainda em jurisdição nacional. Então, percebam, o Brasil se recusou à entrega, a devolver ao seu país de origem e a Itália não se conformando com a decisão, provavelmente vai colocar a questão para ser julgada e em algum momento a questão vai ser julgada pela Corte Internacional de Justiça. Além disso, tem também quando o próprio país reconhece, quando o Brasil reconhece expressamente que naquele tipo de caso ele reconhece a competência da Corte. Então, tem-se algumas, convenção sobre repressão de tráfico ilícito, questões sobre entorpecentes e tráfico ilícito, eliminação de formas de discriminação contra a mulher. Na eliminação contra a mulher, o Brasil fez reserva. Então, a gente tinha um sistema de proteção deficitário, porque o Brasil já não tinha aceitado que a Corte Internacional de Justiça se metesse. Então, basicamente, em alguns casos sobre entorpecentes, substâncias psicotrópicas, são tratados internacionais específicos que o Brasil reconhece a competência da Corte Internacional de Justiça. Senão, o Brasil não reconhece. Daí se afirmar que a jurisprudência da CIJ é mínima, quase nula. Perfeito? E o último órgão que nós temos vai ser o Tribunal Penal Internacional. Gostaria de chamar nosso último questionamento, por favor. Qual é a principal diferença do Tribunal Penal Internacional em relação aos demais órgãos de proteção? O Tribunal Penal Internacional é um órgão bastante diferenciado da ONU. Ele foi criado pelo denominado Estatuto de Roma. E esse Tribunal Penal Internacional se difere dos órgãos da ONU por alguns aspectos. Primeiro, o Tribunal Penal Internacional, apesar de ter sido criado no âmbito das Nações Unidas, ele não está vinculado à Organização das Nações Unidas. Perfeito? Ele não tem uma vinculação direta com a Organização das Nações Unidas. Ele tem autonomia e independência. Tá? Além disso, o Tribunal Penal Internacional é o único órgão internacional com competência para julgar pessoas. Quando a gente fala até na mudança, na transformação da pessoa humana como um sujeito de direito internacional, os dois argumentos que nos permitem falar isso são a permissão de que a pessoa física acesse alguns órgãos da jurisdição internacional e, principalmente, o fato do Tribunal Penal Internacional aceitar que a pessoa física possa ser condenada internacionalmente. Então, o Tribunal Penal Internacional tem essa capacidade de julgamento de pessoas físicas, perfeito? Isso não acontece em nenhum outro órgão da ONU. Os outros órgãos da ONU, da OEA, eles julgam quem? Julgam os próprios Estados-membros. Verificam se esses Estados-membros cometeram ou não alguma espécie de violação. Perfeito? Se não, não se estaria falando no que tradicionalmente se coloca como organização internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele tem essa finalidade que os demais órgãos da ONU e de todas as outras organizações não tem. O Tribunal Penal Internacional, ele foi criado pelo Estatuto de Roma e ele veio a suprir uma lacuna no sistema que se percebeu com o Tribunal de Nuremberg, que foi a necessidade de se instituir um tribunal para julgar um fato específico numa situação com relação a fatos que já tinham sido praticados, com relação a pessoas que já tinham praticado esses fatos antes do órgão ser criado. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional, ele visa evitar que se repitam discussões sobre o Tribunal de Exceção, porque o Tribunal de Exceção é vedado no campo dos direitos humanos. Só que aceitou-se o Tribunal de Nuremberg porque era inconcebível a ideia de não existir o julgamento. Não dava para conceber a ideia de não existir o julgamento. Era preciso julgar aqueles líderes. Então, entende-se que foi um tribunal válido, suas sentenças foram cumpridas. Mas aí o Tribunal Penal Internacional veio para suprir a lacuna que existia no sistema. Então, o Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, que ele foi promulgado no Brasil pelo Decreto 4388, esse decreto é de 2002, ele tem 128 artigos e foi elaborado em 1998. E ele volta-se para casos de crimes de maior gravidade internacional. Então, nós temos uma Corte Internacional de Justiça que tem uma jurisdição restrita a estados em matérias de direitos humanos e nós temos um Tribunal Penal Internacional que é um órgão autônomo, originalmente concebido no âmbito das Nações Unidas, mas que adquiriu autonomia e que não se volta para julgar estados-membros, mas sim sujeitos, pessoas físicas que cometam violações extremamente atrozes contra os direitos humanos. Então, as violações absurdas poderão ser julgadas no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Eu tenho uma presidência no Tribunal Penal, uma sessão de recursos, uma sessão de julgamento em primeira instância, uma sessão de instrução, um gabinete do procurador e uma secretaria. Esse Tribunal vai ser composto por 18 juízes eleitos pelos membros que se sujeitem à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, perfeito? Se não houver assinatura do Estatuto de Roma, o país não pode sujeitar o seu membro a esse tipo de julgamento. Tem-se o procurador que vai funcionar como órgão autônomo do Tribunal e a Assembleia do Tribunal que vai eleger os seus juízes, ela é uma Assembleia composta pelos estados-membros que reconhecem a competência desse tribunal, perfeito? Reconhecida a competência desse tribunal, os estados-membros irão poder se sujeitar à submissão de seus cidadãos ao julgamento perante esse tribunal, tudo bem? Que crimes que são julgados pelo TPI? São os seguintes, crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Os senhores podem encontrar uma definição mais específica nos artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto de Roma. E também é possível dar uma olhada na Convenção de Genebra, que define principalmente a questão dos crimes de guerra. Quais são os crimes de guerra? São aqueles enumerados pela Convenção de Genebra. Mas os senhores podem imaginar alguns crimes graves que podem se enquadrar aqui, eu vou ler alguns para os senhores. A questão de homicídio de membros de grupo, a questão de impor medidas para impedir nascimentos no seio do grupo, extermínio, escravidão, deportação forçada de uma população, expulsão de uma população, tortura, determinados tipos de agressão sexual, prostituição forçada, entre outro tipo de violência sexual muito, extremamente grave, não é qualquer prática dessa natureza, perseguição de um grupo determinado por questões raciais, nacionais, étnicas, religiosas, desaparecimento forçado de pessoas, o apartheid é considerado também um crime contra a humanidade, além disso o genocídio que a gente conceitua como ofensas graves dentro de determinado grupo, com relação a determinado grupo de pessoas, gerando ou um assassinato em massa, ou uma ofensa em massa à integridade física delas, e entre outras questões, o Estatuto de Roma traz garantias, vai ter um processo regular, vai ter um julgamento regular que vai ter que ser tramitado, não vou permitir que a pessoa seja arbitrariamente condenada por seus atos, ela vai passar por um processo, ela vai ter direito a devido processo legal, direito à defesa por um advogado, vai ter direito a respeito a todos os princípios de legalidade, retroatividade, ela vai ter todos os direitos penais tradicionalmente consagrados no campo da sua atuação, mas ainda assim, ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional não é exatamente uma medida muito satisfatória para quem é submetido a esse tipo de julgamento, né? É claro que se ele for julgado no seu país, ele vai acabar sendo mais protegido do que sendo julgado por um Tribunal Penal Internacional, tá? A providência para que a pessoa seja julgada pelo Tribunal Internacional é a providência da entrega, então vamos supor que um brasileiro seja acusado perante o Tribunal Penal Internacional desse tipo de conduta e o Estado brasileiro vai fazer o quê? Não pode extraditar. E é óbvio, não é extradição. O nome disso é entrega, tá? A entrega é permitida, não há problema algum com a entrega, afinal o Brasil reconheceu a competência do Tribunal Penal Internacional, assim como a maioria dos países do mundo foi reconhecida essa competência. Então o Tribunal Penal Internacional, ele vai encerrar para a gente essa ideia do funcionamento da Organização das Nações Unidas, é claro que são notas apenas introdutórias as que eu trouxe nessa aula, mas são bastante relevantes para que a gente compreenda a estrutura da Organização das Nações Unidas. Meus caros, o meu objetivo com esse curso de Direitos Humanos foi trazer o maior número de informações possíveis, informações essas que são cobradas do operador do direito, para que os senhores entendam como que o sistema funciona, por que que o sistema funciona, qual é a estrutura conferida a ele, perfeito? Não é possível a gente adentrar em nuances dos direitos humanos, que são tantas, mas são tantas, que poderíamos passar aqui um ano falando sobre elas e ainda teríamos assunto para debatermos. Quando a gente trata dos direitos humanos, como estudiosa da área, encantada pela área, nós percebemos a riqueza de detalhes e percebemos a questão de que esses direitos, eles não são direitos concebidos instantaneamente, assim como não vai ser instantânea a implementação de cada um desses direitos, perfeito? Então, claro, é possível a gente ficar um pouco desesperançoso quando vê uma situação clara de violação aos direitos humanos, mas, por outro lado, é bom a gente pensar também o quanto que a gente já evoluiu e o tipo de prática que não existe mais em decorrência da proteção internacional dos direitos humanos. Então, nós tivemos a nossa primeira aula. Na nossa primeira aula, eu abordei uma teoria geral dos direitos humanos, abordei o que seriam esses direitos, que seriam direitos inatos à pessoa humana, que decorrem de uma concepção justnaturalista de direitos básicos inerentes a toda pessoa humana e que são geralmente afirmados em tratados internacionais e o são para que a gente consiga garantir uma maior segurança jurídica com relação a eles. Esses direitos vão ter por finalidade a proteção da dignidade da pessoa humana, perfeito? Abordamos como que esses direitos se caracterizam, por que eles são universais, por que eles são relativos, por que são inalienáveis, imprescritíveis e renunciáveis, por que esses direitos precisam ser efetivos, a característica da interdependência e da complementariedade, essas que acabaram sendo reforçadas, quando nós abordamos a característica da interdependência, eu falei muito sobre as dimensões dos direitos humanos. Então, nós sabemos que os direitos humanos, eles não existem em categorias estanques, eles existem em categorias que precisam interagir entre elas, perfeito? Eles precisam interagir, eles precisam dialogar. Depois, nós vimos a questão de que eles podem estar em constante aperfeiçoamento, afinal, eles decorrem de um processo histórico. Trabalhei uma aula inteira com a questão do histórico dos direitos humanos e como é rico esse histórico dos direitos humanos, como que esse movimento começa lá atrás, antes mesmo do nascimento de Cristo, em termos de concepção filosófica, e começa, com o decorrer dos séculos, a tomar novas formas, a seguir novos rumos, a começar a ganhar a positivação e, ao mesmo tempo, começar-se a perceber que essa positivação não tem uma força absoluta, uma força plena, porque é preciso respeitar o padrão de razoabilidade, de racionalidade na humanidade. Nossa terceira aula versou sobre os direitos humanos no Brasil e os direitos humanos no Brasil, na Constituição Federal de 88, falamos da Política Nacional de Direitos Humanos, por um lado, dos instrumentos que a Constituição nos confere para protegê-los, mas, principalmente, sobre a primazia dos direitos humanos e sobre o posicionamento dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Fechamos o nosso estudo em duas aulas que versaram sobre os sistemas de proteção, como se dá a responsabilidade internacional dos estados, como que eles serão punidos, que tipo de sanção pode ser aplicada. Trabalhamos numa aula com o Sistema de Organização dos Estados Americanos, falamos largamente, principalmente, da atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, na aula de hoje, nós encerramos falando desse organismo internacional, que é a Organização das Nações Unidas. Esse que foi o primeiro fator de internacionalização dos direitos humanos, foi o berço onde nasceu a concepção contemporânea de direitos humanos, tal qual a gente conhece na atualidade, a partir do qual se estabeleceram diversas normativas, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, um dos principais documentos protetivos de direitos humanos já existentes. Eu gostaria muito de agradecer aos senhores por terem me acompanhado no estudo desse curso. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi bom para mim estar aqui nessa data, estar aqui conversando um pouquinho com os senhores. Espero que isso desperte o interesse nos senhores de lerem mais e estudarem mais sobre os direitos humanos, essa área tão fascinante do direito. Muito obrigada, até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E lembrando que você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.